Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança. Uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Juliana da Vila Menk. Meu marido sofre de gastrite, vai ao médico, faz tratamento, mas a dor de estômago sempre volta. Na verdade, ele mente para o médico, porque fala da dor de estômago, mas não diz que ele bebe. Todo dia, cerveja e cachaça. O que eu posso fazer? Ô, dona Juliana, né? Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, a senhora foi corajosa, viu? E sabe que esse problema que a senhora está tendo na sua casa é extremamente comum? Nós conhecemos muitos casos de pessoas que vivem com dor de estômago, gastrite e até úlcera. Mas quando vão ao médico em busca de tratamento, ficam quietinhas quando o médico pergunta se elas bebem demais. Aliás, muitos médicos nem se atrevem a perguntar se a pessoa é alcoólatra, né? Eles se limitam a fazer aquela perguntinha bem tradicional. É, você bebe e qual é a resposta que todos eles acabam escutando? Doutor, eu bebo apenas socialmente, né? Só que ele não define o que é socialmente. Tem gente que acha que beber de manhã, de tarde e de noite é beber socialmente com os amigos. E com isso, acaba-se fazendo um tratamento para gastrite, mas a causa real de todo aquele desconforto, na verdade, é a bebida. É o excesso de bebida. Raramente um alcoólatra vai chegar no médico e dizer, Doutor, eu estou com dor de estômago porque todo dia eu bebo um copo de cachaça pela manhã e outro à noite. Sendo assim, dona Juliana, eu posso sugerir que da próxima vez que o seu marido for ao médico, faz diferente, vai junto com ele. Ajude-o a dizer que ele bebe demais. Entra no consultório, insista para entrar. Porque veja bem, na verdade ele tem duas doenças. Ele sofre de dor no estômago, mas ele tem um alcoolismo instalado. Eu acho que estarmos casados com alguém é ser parceiro. Então, nesta hora, o teu marido necessita da tua presença. Lembre-se, o alcoolismo é uma doença. Só que quem é alcoólatra dificilmente reconhece que está doente. Ele precisa da insistência da família, lembrando sempre que ele tem um problema. A presença da mulher na consulta médica é muito importante para esclarecer certos fatos e dar maiores detalhes do problema. E se teu marido quiser tapear e enganar o médico, a senhora toma a iniciativa e fala Doutor, não é bem assim. Ele bebe mesmo. E por isso que ele está ficando doente. Talvez aí o médico tenha mais condição de ajudá-lo. Tá bom? Vamos agora então para a próxima pergunta? Dona Ana Cristina de Jandira. Por que é difícil fazer uma pessoa parar de beber? Eu falo isso todo dia para o meu marido, mas ele não me escuta. Dona Ana Cristina, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, eu aprendi na vida uma coisa muito importante. Que nós, seres humanos, não temos o poder para mudar o outro. Muitas vezes eu gostaria que o outro se modificasse, que ele parasse de beber, que ele parasse de usar droga. Mas nós não conseguimos. Nós não temos o poder de mudar o outro. Nós só podemos mudar a nós. Se eu quero que algo mude no outro, eu é que tenho que me modificar. Mas sabe que tem gente que pensa diferente. A senhora já ouviu aquela frase que diz assim, Quando ele casar comigo, eu vou fazê-lo ficar diferente? Eu vou mudá-lo? A senhora conhece alguém na casa de alguém que isso deu certo? Isso simplesmente não existe. Nós temos o hábito de casar com as pessoas olhando as virtudes. E depois acabamos brigando e nos separando por causa dos defeitos. Talvez fosse mais interessante na próxima vez a gente casar com alguém olhando primeiro os defeitos. Pelo menos você se entende com o outro. O grande desafio é tentar convencer alguém que está bebendo de que aquilo que ele tanto gosta, que dá tanto prazer, que o deixa tão alegre e que o faz se sentir tão bem, possa estar causando mal. Simplesmente o alcoólatra ou o alcoolista, ele não consegue enxergar a dor e a frustração da esposa. Ele não consegue enxergar que os filhos estão com medo dele, a angústia que ele gera quando chega em casa. Toda vez que ele chega embriagado, olha, o alcoólatra, ele deixa cicatrizes profundas em toda a família. Quando o indivíduo está na bebida, ele não consegue ver o problema do álcool. O seu marido está naquela fase que nós chamamos de negação da doença. Lembre-se disso, fase da negação. Ou seja, ele não quer admitir o problema, ou por medo, ou por culpa, ou vergonha. E quebrar essa negação é a primeira parte, talvez a parte mais importante desse longo processo de recuperação, que é o alcoolismo, né? Recuperação do alcoolismo. E como é que a gente quebra a negação? Como é que a gente consegue fazer o outro enxergar que a bebida é um problema na vida dele? Olha, a negação, ela é quebrada quando o alcoólatra começa a enfrentar os problemas decorrentes da bebida. E para isso, é muito importante a ajuda da família. A família precisa deixar o alcoólatra assumir a responsabilidade pelos seus erros. Não escondendo o problema dos outros, não mantendo segredo, não pagando contas, não tentando passar a mão na cabeça dele quando ele fizer alguma coisa errada. Se ele bebeu, ele precisa enfrentar as consequências. Eu sei que muitas vezes pode parecer duro, mas é a única forma dele acordar para a vida, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo, que teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. E aí